DJPTK, simplesmente inigualável, tá? Vale da Escócia, ai que delícia Olha lá dançando, mostrando sua calcinha Vale da Escócia, ai que delícia Olha lá dançando, mostrando sua calcinha DJPTK, que é um monstro! Vem chegaram, vem chegaram, vem chegaram Amigo, Patrick Moraes é gostoso E ele vai tá quebrando todo meu carinho hoje Como de gostou, melhor Manda pra safadinha Vem, me pergunta onde eu tô, eu vou te responder Tô curtindo o bairro, me adotou E eu não quero mais saber de você Agora eu sou favela, meu coração é dela Só me manda mensagem quando for pra fluir Pega, subida e descendo Pega, descendo e subindo Várias, chega, faz o movimento Vale da Escócia, tá fluindo Pega, subida e descendo Pega, descendo e subindo Várias, chega, faz o movimento Vale da Escócia, tá fluindo? E me pergunta... DJPTK, que é um monstro! Tô curtindo o bairro, me adotou Várias, chega, 우�entou E eu não quero mais saber de você Agora eu sou rafavela, meu coração é dela Só me manda mensagem quando for pra flavela Bota, bota, rega, posse Bota, 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 bota A gente vê que o Amandine é gostoso E ele vai tá quebrando todo meu carinho hoje Como de costume, né? Marques, famosa, marques, famosa Agora vai começar o maior baile de canto e grande Baile da escola, então separe seu corpo que vai começar a quebradeira Mas antes de começar, você falava mal do baile, mas isso é o meu bicho Ela brotou na Escócia, veio rebolar na chota Eu sei que tu é safada, eu sei que tu é peranha Deu seu de copão na mão, subiu na onda da maconha De que que chegou mandando logo essa sequência Vai, desce no 40, desce no 40 Sobe no 40, desce no 40 Amigo, Patrick Moraes é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como de costume, né? Eu sou o ia E ele vai tá quebrando Eu sou o ia E ele vai tá quebrando tudo no baile, mas isso é o meu bicho Eu sou o ia E ele vai tá quebrando tudo no baile, mas isso é o meu bicho Ele vai tá quebrando tudo no baile, mas isso é o meu bicho Amigo, Patrick Moraes é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como é de costume, né? Simplesmente inigualável, tá? Ela vê dos alemão, tudo doida pra caralho Vê dos alemão, louca de braquinha Bota na Escoça, véi, que o muro tá baixo Bota na Escoça, véi, que o muro tá baixo Vesmigar mais tarde e te mostrar como é que é Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar Quero ver tu aguenta, é que isso brutal, é que isso brutal, é que isso brutal Isso é animal Os alemão, isso é animal Os alemão, os alemão Os alemão, os alemão Os alemão, os alemão Os alemão, os alemão T-t-t-t-gptk, simplesmente inigualável, tá? Os alemão, os alemão T-t-t-t-gptk, haa Te avisei que ia dar merda Os alemão, os alemão 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 Os alemão não tenta Os alemão, os alemão não tenta Vem pra Campo Grande só pra sarrar na quarenta Vem pra Campo Grande só pra sarrar na quarenta Amigo, parece que o Moraes é gostoso E ele vai tá quebrando todo o meu barril Como de costume, né? Vem, mulher Ela só tem que enriar Porque tá porque a gente se machuca Já que você tá comendo Então chupa, então chupa Então chupa, então chupa Comendo a força e graba 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 E ela vai flutar Juntos com a amiguë Ela vai flutar Juntos com a amiguë Doida pra sentar Senta com a chaminha Doida pra sentar Esse é o Patrick Moraes, o monstro do momento Tudo tá errado, o tamanho da minha pica Fechou a novinha louca, eu botei no cu E sai, 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 e Tudo dando errado eu saí Fui pôr a cabeça no lugar Restaurante lá na sua parede E quando eu notei Minha boca começou a secar Veio ela me cumprimentar Em meu ouvido sussurrou Dois mil anos Esse é o Patrick Moraes O mais tudo o momento Fiquei com a paisagem Pedi pra sentar de graça Fiquei com a espilantagem Sabe a cara de graça Fiquei com a paisagem Fiquei com a paisagem Fiquei com a paisagem Dá uma setada de graça, dá uma quicada de graça Dá uma mamada de graça safada Se tiver muito estressada Por favor não cobra nada Dá uma sentada Que vem a chuva Dá uma sentada de graça Dá uma quicada de graça Dá uma mamada de graça safada Se tiver muito estressada Por favor não cobra nada Dá uma sentada Dá uma sentada de graça safada Dá uma sentada de graça safada Dá uma sentada de graça дис��고 Dá uma sentada de graça Dá uma sentada de graça Dá uma sentença Dá um esp� Dá uma sentada de graça Dá uma sentada E aí Se tiver muito estressada Pá Música Música Capital em meu conjunto de adeus Capital em meu conjunto direcionado Financeiro de Susan João Capim Kann поп you Calle God Sem nombr e matrugueia Sem nombr e matrugueia No baile, no baile, no baile da escola Esse é o Patrick Moraes O antes do momento Os amigos de volta de verde Se não te veste do que ela nem olha pra você Entrei pra boca agora eu tô de pesa De mel, tô comendo barateca E ela vai entrar demais Não me queria ir agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Vê se tá xereca quando o chagão passa de mel, tá? Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Vê se tá xereca quando o meu Deus melhora Mochila, mochila nas costas, radinho na cintura Bonézinho pra trás, só caçando puta Bonézinho pra trás, só caçando puta Mochila nas costas, radinho na cintura Vê se existe, uma puta na garupa Vê se existe, uma puta na garupa JPTK, simplesmente inigualável, tá?